Olá pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindos a esse canal e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a segurança digital do seu filho nas aulas online, tudo bem? Então meus amigos, não se esquece de se inscrever no canal, canal educacional, gosta do canal, compartilha com os amigos, não gosta do canal, compartilha com os inimigos e vamos lá, ainda estamos no surto pandêmico, tá certo? Vamos saber quando esse pesadelo vai terminar? Não, ainda não sabemos. Entretanto, uma coisa que é muito importante é a qualquer sintoma, sintoma de covid, sintoma de gripe, é importante que você não mande o seu filho para a escola presencial, tá certo? Então você precisa manter o seu filho. Por enquanto ainda estamos reféns, tá? Dos testes de covid, entretanto, a criança precisa continuar no isolamento até sair o resultado final. Enquanto isso, as aulas permanecem virtuais, tá certo? Primeiro, e nas aulas virtuais, que é o ponto que eu vou te chamar a atenção. Primeiramente, você precisa instalar um programa de controle parental para ver se o seu filho está realmente assistindo a essas aulas. Porque não basta apenas e tão somente você achar que, ok, tá aqui o computador, tchau, fui trabalhar. Não, não dá, gente. Precisa instalar um controle parental. Segundo ponto, precisa ter esse contato de vida a vida com o seu filho. Por quê? Quando você tem esse contato de vida a vida, você começa a explicar os efeitos nocivos de bullying, de cyberbullying, de você achar que pode falar o que quiser no chat durante uma aula virtual. Você não pode falar o que você quiser. E todas as vezes que a gente fala o que a gente quer, a gente ouve o que não quer e sofre consequências também nefastas. E uma delas, certamente, é ou ação de dano moral, ou ainda interpelação criminal para pedir explicações, ou ainda já se ajuíza direto uma queixa a crime para curar injúria, calúnia ou difamação, que é os três crimes mais cometidos, infelizmente, na internet. Tá certo? Então, não terca esse contato de vida a vida com o seu filho por uma razão muito simples. É com esse contato de vida a vida que você vai evitar bullying, cyberbullying, que você vai evitar os predadores virtuais, que você vai evitar pessoas que queiram enganar o seu filho, que queiram pegar login e senha, que queiram ainda roubar a sua casa, ou ainda que queiram sequestrar o seu bebê. Tá certo? Pouco importa se o seu bebê tem dois aninhos ou se ele tem 30, 40, 80 anos. Mãe é mãe e a gente sempre vai tratar filho assim. Tá certo? Com os nossos bebês do coração. Então, se você tem filho até 18 anos, alerte. Se você tem filhos maiores de 18 anos, alerte também. Tá certo? O papel de mãe é educar. E você vai educar pra sempre. Tá certo? Um grande beijo pra vocês e uma excelente semana. Tchau! 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 Tchau!